Explode pé, tá tipo efeito nuclear Toma leite na cara, toma 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 Quer gelado, quer quentinho Toma leite na cara Novinhado, está gostosinho Toma, toma, toma Toma leite na cara Toma, toma, toma Toma a leite na cara Toma, toma, toma Toma leite na cara Toma, toma, toma Toma leite na cara Toma leite na cara Se lê no beat Toma leite na cara Explode pé Dá tipo efeito nuclear Toma, toma Tchau, tchau. Toma leite na cara, cara, cararora Que é gelado? Que é quentinho! Toma leite na cara novinha de mais gosto dozinho Quer gelado, quer quentinho, quer gelado, quer quentinho Toma leite na cara, novinhado e sai gostosinho Toma, 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 toma leite na cara, cara, cara Toma, 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 toma leite na cara Toma, 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 toma leite na cara, cara, cara Toma, toma, toma leite na cara, cara, cara Toma, toma leite na cara, cara Toma, toma leite na cara Toma, toma, toma look na cara Cara, toma, toma look na cara